Música 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 Já dá uma cagada naquela velha sentina que faz tempo que eu não cago não, ó Música Música E daço, e da? Rapaz, e galera, bora pra não gostar de um maranhão que tá cagando E tem medo de cobra, pode você te arrumar? Arruma já já Arruma já já a cobra Arruma já a cobra Ele tá cagando Ligueirante que é terminando de cagar Tá terminando de cagar Música 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 Eita rapaz Música 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 Música